Se quiser apoiar nosso canal e colaborar para a produção constante de conteúdo, é fácil. Basta clicar no link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará nos oferecendo um suporte valioso. Parece-me que, sem autoconhecimento, a maioria das nossas crenças e atividades tem muita pouca significação. O autoconhecimento não se aprende dos livros, e não precisamos depender de ninguém para aprendermos a conhecê-la nós mesmos. E acho também que ele não é um processo de acumulação de conhecimentos a respeito de nós mesmos. Os mais de nós conhecemos apenas a maneira positiva de pensar, e esta, a meu ver, é a mais baixa forma de pensar. Isto é, o mero acumular de conhecimentos a respeito de nós mesmos, e o viver de acordo com esses conhecimentos, só nos leva a tornar mais forte o eu, o ego, com todas as suas complicações. A forma suprema do pensar é a negativa, não achais? Sem dúvida, o pensar negativo é a mais elevada forma do pensar. E o descobrimento da maneira de pensar negativamente só é possível pelo percebimento das reações do eu, momento a momento. Todos sabemos o que pensar, isto é, fomos educados desde pequenos para julgar o que é correto, o que é incorreto, para comparar e etc. Sendo esta a maneira positiva de pensar. Essa maneira positiva de pensar é a que fortalece a experiência. E quanto mais a desenvolvemos, tanto mais nos parece que estamos aprendendo a nos convencer, a nos compreender. Quer dizer, pensamos que pelo reforçar do passado, alcançaremos a compreensão. Não é essa a maneira como pensamos? Quanto mais capazes somos de estudar, de analisar, de acumular experiência, e quanto mais deixamos essa experiência, esse saber, guiar a nossa atividade, tanto mais seguros e positivos nos tornamos. Esta é a nossa maneira de viver, não é? E ela não nos dá margem para descobrir por quanto a nossa experiência nos está sempre condicionando, indicando-nos o que pensar, como ir ao encontro da vida e etc. Por isso, nunca temos oportunidade para considerar, de modo negativo, os problemas da nossa existência. Pois quanto mais experiência temos, tanto mais condicionada está a nossa mente. Não é verdade? Estou dizendo algo que talvez nunca tenhas ouvido dizer. E se assim for, não despreze isso, ou não o escute apenas para opinar a seu respeito, pois só pode opinar de acordo com a sua experiência. Escutar com o fim de descobrir a verdade relativa ao que se está dizendo, e escutar com o fim de formar uma opinião, são duas coisas inteiramente diversas, não achas? Quando faço uma declaração, o que tem importância, sem dúvida, não é ver se ela é aceitável ou utilizável, mas sim que se descubra se ela, em si, é verdadeira ou falsa. E para se perceber a verdade ou a falsidade de alguma coisa que se diz, temos de suspender todos os nossos juízos e reações, e o que com efeito é um trabalho muito difícil. Eis por que é sumamente importante a maneira como escutamos. Como já tenho dito e redito, essas palestras serão de todo inúteis se você quer apenas colecionar ideias para serem utilizadas ou meditadas posteriormente. Mas se enquanto andamos, formos descobrindo juntos a verdade do que se está dizendo, então esta palestra, bem como as anteriores e a de manhã, e a última, terá talvez alguma significação. Como dizia, nos foi ensinado o que devemos pensar a respeito de Deus, da verdade, nos foi ensinado a ser nacionalistas e etc. Nossas mentes são moldadas desde a infância, influenciadas por ideias e toda experiência que temos tende a relacionar-se com essas ideias e crenças. Por consequência, a experiência não liberta a mente. Tende a bondade de escutar isso. A experiência nunca liberta a mente. E, contudo, estamos sempre interessados na aquisição de experiência, experiência maior, mais ampla, mais significativa. E quando, de fato, nos vem uma experiência inédita, sem nenhuma conexão com o passado, nós nos apoderamos dessa experiência e a guardamos na memória, o que impede o nascimento de novas experiências. Isto é, as nossas mentes estão sendo constantemente influenciadas, moldadas pela nossa experiência passada, e por isso a mente nunca pode renovar-se, jamais ser um instrumento completamente novo. Nossas experiências passadas condicionam o futuro e o presente. O agora, porque só estamos pensando em termos de tempo, o que fui, o que sou, o que serei, e toda a experiência nova, todo o conhecimento humano está baseado nesse condicionamento. Assim sendo, o saber, nesse sentido, se torna empecilho à compreensão criadora. Me parece que a forma suprema do pensar é a negativa. O pensar negativo não é a acumulação, mas constante descobrimento do que é verdadeiro nas relações. O que significa ver a mim mesmo tal como sou, momento por momento. Esse autoconhecimento não é um processo em que a mente está coletando conhecimentos com o fim de proceder corretamente ou de evitar a ação errônea. E o autoconhecimento é essencial, porque se ignoro o processo do meu próprio pensar, se não estou consciente das minhas reações, do meu fundo, das minhas reações, compulsões e impulsos inconscientes, então qualquer pensamento que eu tenha está condicionado pelo meu passado. E, portanto, não há liberdade. Não é, pois, importante descobrimos o que é, estarmos côncios de nós mesmos sem processo de acumulação? Porque do momento em que começo a acumular para compreender a mim mesmo, essa acumulação determina o meu modo de compreender o próximo descobrimento. Andamos interessados em como melhorar a nós mesmos ou em como melhorar a sociedade. Por isso, toda mudança é meramente uma continuidade modificada. Não é verdade? Eu acumulo, aprendo e faço uso do que aprendi para operar a mudança. Mas o que eu aprendi depende do meu condicionamento. Meu aprender é sempre determinado pelo passado, e, portanto, a experiência nunca é um fator de libertação. Se percebo isso, se percebo a verdade respectiva, estou, então, habilitado a continuar descobrindo sem acumulação. Veja, por favor, que considere importante compreender isso. Por que é que a mente acumula conhecimentos e adquire virtude? Por que está sempre e sempre lutando para se tornar algo, para tornar-se mais perfeita? Por quê? E no processo da aquisição, da acumulação, não se impõe uma carga à mente? Sem dúvida, toda acumulação para fins de autoconhecimento é um obstáculo à continuação do descobrimento do eu. E é essa acumulação que nos está fazendo pensar positivamente. É possível descobrir sem adquirir, de modo que cada descobrimento não deixe nenhuma experiência que vá condicionar os outros descobrimentos? Espero que estejam me fazendo claro, pois acho muito importante essa questão. Dela depende a verdadeira liberdade que é estar livre do eu. Pois quando não há mais uma identidade que acumula, encontramos o estado criador. A acumulação é a ação não criadora. A mente que está constantemente a adquirir não pode, é óbvio, ser criadora em tempo algum. Só a mente livre é criadora e nenhuma liberdade pode haver quando armazenamos cada experiência, porque aquilo que se acumula torna-se o centro do eu, do eu que pensa positivamente. O pensar positivo é resultado da acumulação. Me deixe expressá-lo da seguinte maneira, talvez mais clara. Em minhas relações mútuas com o outro, se estou vigilante, descubro as minhas reações. Observo o meu próprio estado e observo como as experiências anteriores me fazem condenar ou justificar os novos descobrimentos que faço naquelas relações. Esses novos descobrimentos são também guardados e no próximo instante em que estou consciente das minhas relações com o outro e percebo minhas reações, que é o processo de autoconhecimento, novamente o passado determina ou traduz nos termos do passado o que descobrir. Por certo, o que estou dizendo não é muito complicado. Você pode achar bastante simples se observar. Enquanto estou acumulando, juntando, guardando, minha mente pensa em termos relativos ao que se deve fazer e como fazer. E nessas condições, meu espírito nunca pode ser livre, pois todo o processo do meu pensar está baseado na acumulação do passado, na experiência do passado. O pensar, pois, impede novos descobrimentos. E o que é pensar? É a reação do passado, verbalizada e comunicada, sendo o passado as várias acumulações, as várias influências, os condicionamentos da mente. O pensar jamais pode resolver o problema. O pensar em tempo algum pode produzir um estado completamente novo, uma total transformação no nosso ser, pois o pensar é resultado do passado. é possível o pensamento terminar? Eis o problema. Se o pensamento puder terminar, cessará então toda a acumulação e haverá, consequentemente, uma possibilidade do novo. isso não é tão fantástico como parece, como verá-se penetrar bem a questão. Quando pensa, o seu pensar é, por certo, o resultado do passado, do seu condicionamento, da sua crença, do seu fundo consciente e inconsciente. De acordo com o seu fundo, reage, e essa reação é chamada pensar. E por meio desse pensar, quer resolver os seus problemas. E acha que, quanto mais adquirir, quanto mais acumular experiência, tanto maior se tornará a capacidade de atender ao problema e resolvê-lo. Nessas condições, percebendo isso, surgirá, inevitavelmente, no seu espírito, esta pergunta. Pode o pensamento terminar, para que eu fique habilitado a encontrar a verdade contida no problema, em vez de traduzi-lo, nos termos da minha experiência ou em conformidade com o meu fundo? O pensar é realmente um processo positivo, e não um processo libertador. Somos educados, desde a infância, para sabermos o que pensar. Os jornais, as revistas, tudo o que nos rodeia, nos diz o que devemos pensar. Estamos acostumados a coletar, acumular, o que realmente nos impede de compreender qualquer problema de modo total e completo. Só podemos compreender um problema completamente quando o espírito está tranquilo. O que só acontece quando não há mais compulsão de espécie alguma. se realmente escutou isso, não perguntará como pode terminar o pensamento. Não dirá, me ensine o método. O fazer, esta pergunta, o desejo de método, isso em si, é uma outra forma de acumulação. Entretanto, se perceber a verdade de que só com o final do pensamento pode o problema ser resolvido, se a perceber sem o desejo de se utilizar dela, descobrirá, então, o significado de todo o processo do pensar. O pensar, com efeito, fortalece o eu. O eu, que é o fator de perturbações, o fator de malefícios e sofrimentos. seja identificado com uma nação ou um grupo, seja com uma religião ou uma ideia. O pensar é produto do eu, acumulado durante séculos. Portanto, o pensar não nos resolverá os problemas e, sim, pelo contrário, os multiplicará e causará mais sofrimentos. Se percebemos a verdade desse acerto, se pelo autoconhecimento percebemos a verdade sobre como a mente funciona, tanto a mente consciente como a inconsciente, se estamos conscientes do processo total, então, esse próprio percebimento acarretará a sensação do pensamento. e, portanto, a tranquilidade da mente. Como sabemos, todos nós temos muitos problemas que parecemos multiplicar. A solução de um problema produz novos problemas e, consequentemente, as nossas mentes estão sempre enredadas em problemas. E vivemos numa busca de soluções para esse problema, porque, fundamentalmente, queremos fazer uso de tudo para o nosso próprio benefício. se ouvimos algo que é verdadeiro, cuja significação aprendemos, logo queremos pô-lo a nosso serviço, dizendo, como posso me utilizar disto para meu melhoramento pessoal, para alcançar uma etapa mais avançada? Estamos, assim, a aumentar constantemente os nossos problemas. problemas. Mas, se formos capazes de ver o que é verdadeiro, sem tentarmos nos apoderar dele, utilizarmos dele, então, essa verdade mesma operará e nada teremos que fazer. Enquanto fizermos alguma coisa, continuaremos a criar problemas. Escute isso, por favor. A dificuldade está em prestarmos atenção, em darmos todo nosso ser ao descobrir, ao compreender. E, quando realmente descobrimos o que é verdadeiro, queremos utilizá-lo, quer socialmente, quer com o fim de nos fazermos felizes, tranquilos. Mas, se, ao contrário, damos nossa atenção integral, se escutamos completamente com todo nosso ser, então, esse próprio percebimento do que é verdadeiro, sem nos apoderarmos dele, começará a operar independentemente de nós. Pergunta, neste país, sempre nos sentimos em segurança, mas, atualmente, o nosso bem-estar espiritual e físico está ameaçando e o medo nos está moldando o pensar. Como dominar esse temor? Krishnamurti responde, enquanto buscar segurança sobre qualquer forma, tem de haver temor. Escute o que eu estou dizendo. Enquanto, como nação, como grupo, como indivíduo, desejar estar em segurança, protegido na sua crença, numa ideia, em qualquer coisa, enfim, está atraindo o temor, e o temor é a sua sombra. Enquanto continuar a ser americano, hindu, russo, comunista, católico ou protestante, ou o que mais seja, tem de haver temor. Nós sabemos disso. Estamos profundamente conscientes desse fato. Superficialmente, porém, criamos um sistema que pensamos que nos dará segurança. nacionalidades que separam os homens, religiões que são mero fanatismo, inimistando os homens entre si. Assim, pois, enquanto permanecemos isolados em nosso nacionalismo, em nossa crença, em nossa segurança, há de haver guerras, ódios, antagonismo e, portanto, temor. Experimentamos alguma vez diretamente o que é o temor? Preste atenção a essa pergunta. Experimentamos alguma vez diretamente o que é o temor? Ao reconhecermos que temos medo, tratamos de fugir dele. Procuramos dominar o temor, justificá-lo, condená-lo e, por diferentes maneiras, evitamos o temor e nunca o experimentamos diretamente. Está compreendendo? Qualquer forma de prazer você experimenta diretamente e não deixa que nada perturbe. Entretanto, procura evitar qualquer forma de desprazer. O medo é desagradável e, por isso, nunca está em relação direta com ele, experimentando-o diretamente. Quando aparece o temor, procura vencê-lo, deseja descobrir alguma forma de agir contra ele. sua mente já está ocupada não com o direito de experimentar do temor, mas com descobrir a maneira de dominá-lo. Já experimentou alguma vez o temor diretamente, sem nenhuma interpretação, sem procurar evitá-lo, sem justificação ou condenação, de modo que esteja numa relação direta com o temor e totalmente consciente de que tens medo, já estiveste nesse estado? Evidentemente, nunca esteve, porque quando uma pessoa está experimentando o temor, há então o temor? Só quando evitamos o temor, fugindo a ele, é que ele existe. Enquanto a nossa mente está em busca de segurança, sobre qualquer forma, física, emocional, ou psicológica, há necessariamente temor. Isso é um fato. Quer te agrade, quer não. Se pensar tão somente no padrão de vida americano, ou em melhorar os seus próprios padrões, ter mais dinheiro, mais conforto material, enquanto a metade da humanidade só toma uma refeição ou meia refeição por dia, tende a haver temor. Pois bem, se sabe que o seu temor resulta desse desejo de segurança, pode encarar esse medo e vos manter na sua presença completamente. Experimente o que estou dizendo e verá que a coisa que chamamos medo é um processo em que a mente dá um nome a uma determinada qualidade, e essa denominação justamente reforça qualidade. Suponhamos que eu sou ciumento, invejoso, e que estou consciente desse sentimento. O meu percebimento dele é um processo de dar nome e de reconhecer o sentimento pelo nome. Consequentemente, o dar nome àquele sentimento o fortalece. O processo do reconhecer é um processo de fortalecimento daquilo que se reconhece. quando dou o nome ao temor, fortaleça o temor e por isso fujo dele. Observe por você mesmo o processo do seu próprio pensar. Quando sentir temor, o observe e verá como o condenas e como deseja fugir dele. Você querá modificá-lo, querá afastá-lo de você, desejará fazer algo contra ele porque ele é desagradável. Entretanto, quando tem uma coisa agradável, fica inteiramente identificado com ela. Identificar e evitar tal é o processo de dar nome, não é verdade? E quando aplica um tema a um determinado sentimento, torna mais forte esse sentimento. É possível a mente ficar libertada do desejo de estar em segurança e, portanto, livre do temor? Essas duas coisas andam juntas, não é verdade? Não pode se libertar do temor enquanto busca segurança. O desejo de segurança sob qualquer forma, segurança nas relações com outro, segurança em qualquer experiência, só pode gerar temor. E depois de gerar o temor, você quer dominá-lo. Não se pode dominar o temor. O que se pode fazer é tão somente averiguar qual o processo responsável pelo estado de temor, perceber a verdade respectiva e deixá-lo de parte. Então, não terá mais que dominar o temor. A verdade operará. O fato de que está com medo e de que não está diretamente em relação com o fato, essa verdade em si é o fator que se dele estiver consciente vai te libertar a mente do temor. Não está aqui para aprender alguma coisa de mim. Se está aprendendo, está acumular e portanto não está descobrindo. O que estou dizendo é verdade o que está acontecendo em cada um de nós. se você mesmo não o descobre, porém, e apenas o aprende de mim, isso não tem nenhum valor. Mas se ao mesmo tempo que escuta, observa o processo do seu próprio pensar, então você o descobrirá. E esse descobrimento será então seu e não meu. Não mais tereis de seguir nada, nem pessoa, nem ideia, porque são então uma luz para vocês mesmos. Não há mais o temor, a autoridade e todos os males decorrentes do segui-la estarão acabados. Somos gratos por sua participação nessa palestra inspiradora com o Krishnamurti. Se você está ansioso por mais insights, clique em um dos dois vídeos que estão sendo sugeridos na tela. Desafie-se a expandir a sua compreensão e compartilhe as suas percepções nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais descobertas. Até breve!